Não, inclusive a gente tava voltando, isso é bizarro, a gente tava voltando de um barzinho, era a noite já, sei lá, uma da manhã, voltando da noite em Trastevere, que é incrível. Trastevere, ai, maravilhoso. E tinha javalis na rua, comendo lixo ali, tipo, sei lá, a gente ficou até com medo, falando, meu Deus, abre. O que que tinha na rua? Eu tremia, assim, pra abrir o portão. Javali. Javali? Uhum. Eu não tinha entendido, javalis, como assim, javali no meio da rua? No meio das ruas de Roma, assim, tranquilo, eu falei assim, eu olhei de novo, eu olhei mais uma vez, falei, não é possível, javali. Olha, é um ratão, né, um javali. Enormes, assim, eu falei, que isso, cara? Sabe de uma coisa? Em Paris é rato, né, em Roma é javali. Eu achei, eu achei Roma um pouco suja, o que que tu achou? Qual é a tua opinião de Roma, em relação a, né, nesse sentido? Então, é isso, é de cidade grande, a gente sempre, é que, tá acostumado com São Paulo, com, sei lá, acostumado com Paris, não, mentira, mas Paris, né, eu achei mais suja do que Roma. Aham. Não sei, não vi grandes lixos, mas esses javalis fizeram uma grande festa e o lixo ficou realmente na rua depois que eles passaram. Eu achei, eu, assim, não todos os lugares, né, mas algumas ruelas que a gente ia passando, eu achei bastante sujeira na rua e o povo, muito lixo jogado, assim, né, até o javali e fui lá dar uma olhadinha no lixo pra dar uma conferida. Tchau, tchau.